Esse é o canal dj.com.br e o Dance Now, cara, sensacional, muito obrigado aí por você ter brindado a gente com esse set maravilhoso, DJ, aqui o Demetrio Fonseca, ele que é brasileiro também e faz o Night Sessions na 97, na Energia 97 aqui em São Paulo, sensacional cara, parabéns, obrigado, mais uma vez agradeço aí o convite do pessoal, prazer participando aqui, né, adoro aqui o projeto de vocês, acho uma coisa muito autêntica, legal, vitrine pra todo mundo, né, pra poder tá participando, então parabéns pra vocês, setzinho simples aí de house, setzinho simples de house aí, mas com boa música, né, bom, quem quiser conferir o que eu toco aí, meu trabalho, eu toco na Energia 97 todas as sextas-feiras, das 9 às 10 programas Night Sessions, Night Sessions que é um dos maiores programas de house, sou em full, dito e do rádio no Brasil, e tem um trio de 10 DJs que eu toco lá toda sexta-feira, bom, então é isso aí, agradeço mais uma vez, um abraço a todos e até uma próxima. Aoi, alô, som, tá saindo o som aí, Del, nosso, aqui o produtor, é o rapaz aí, o som aqui, o microfone, isso, deu uma ajustada aí, vai ver, tá aí, tá legal? Então tá bacana, então Demetrius Fonseca, ele que tá sempre fazendo Night Sessions na Energia 97, contatos para eventos, rapestudio.com.br, www.rapestudio.com.br, o telefone é o 5084-4899, quem quiser me contratar, colocar um house fino, um houseinho aí, é só ligar lá. Ok, Demetrius, seja bem-vindo pra voltar novamente aqui no canal DJ, aqui no nosso Dance Now, você é sempre bem-vindo à casa. Muitíssimo obrigado, agradeço a galera do chat aí, Tom Hopkins, um abraço garoto, é isso aí, até uma próxima, muito obrigado. Obrigado, senhoras e senhores, esse foi o DJ Demetrius Fonseca, já já tem aqui Felipe Guerra no Dance Now, segura aí, daqui a pouco a gente tá de volta.